Acidente. Indaiatuba tem final de semana agitado com diversas ocorrências de trânsito registradas. Assalto. Homem invade clínica de repouso rouba pertences, mas é detido pela polícia militar. Essas e outras notícias você fica sabendo agora, no Jornal de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Jornal da TV Sol. O primeiro bloco da edição de hoje está repleta de acidentes de trânsito. Começamos falando sobre o mal súbito de um motorista que provocou uma colisão no Jardim Morada do Sol neste final de semana. O serviço de emergência em conjunto com pedestres socorreram um homem que sofreu de um mal súbito enquanto dirigia e bateu o carro no Jardim Morada do Sol na tarde deste domingo. A vítima estava desacordada e trancada dentro do veículo que permaneceu ligado e com os vidros fechados após colidir contra o portão de uma casa. Quando o homem acordou ainda estava desorientado e não conseguia seguir as orientações da equipe de resgate. Foi preciso que populares que estavam próximos ajudassem no socorro. Eles quebraram um dos vidros do automóvel para acessar o interior, desligar o motor e destravar as portas do veículo. A vítima foi retirada do carro e encaminhada para atendimento médico na UPA. A guarda civil foi chamada e fez o atendimento da ocorrência. Mas o motorista passou mal enquanto dirigia e também bateu o carro, mas desta vez num poste de iluminação no distrito. O motorista passou mal e colidiu o carro que dirigia contra um poste de iluminação. A colisão aconteceu na noite deste sábado no distrito Europarque Comercial em Indaiatuba. O condutor do carro trafegava pela avenida Host Frederic Jonherr, quando se sentiu mal e perdeu o controle da direção, colidindo com um poste. Com o impacto, a frente do veículo ficou bastante danificada. O resgate foi chamado até o local do acidente, mas quando chegou, a vítima estava consciente e se recusou o atendimento médico. A empresa de energia elétrica também foi mobilizada para fazer a substituição da estrutura, já que havia risco de queda. Veja como a semana começou para os candidatos às eleições à presidência da República. Nesta segunda-feira, o candidato Lula ficou em São Paulo para entrevistas e participação no lançamento de um livro sobre seus oito anos de governo. Bolsonaro só teve na agenda uma entrevista à TV Globo. Ciro Gomes também cumpriu a agenda na capital paulista. Felipe Dávila participou de evento em uma entidade que cuida de crianças e Léo Pérecres concedeu uma entrevista. Vamos fazer uma pausa rápida, mas após o intervalo voltaremos com mais notícias. Aguarde só um instante. Aguarde só um instante. A Pó delicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plantagens de projetos arquitetônicos industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos Impressão e montagem de apostilas Montagem de crachá em PVC e muito mais Lota Elicia, a mais completa da cidade Fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro A Dui Passo, sapataria, une tecnologia e tradição em um só local Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas Também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo Dui Passo, sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos Já estamos de volta com o Jornal da TV Sol A polícia militar prendeu um homem que invadiu uma casa de repouso e roubou idosos e funcionários Uma clínica para idosos em Indaiatuba foi invadida por um bandido na madrugada de domingo Conforme a polícia militar, o assaltante entrou na casa de repouso por volta das cinco e meia da manhã Muito agressivo e simulando estar armado Ele roubou diversos pertences dos idosos e das cuidadoras que estavam no local Uma das funcionárias ligou para a PM que rapidamente foi até o local Pegaram a descrição física do assaltante e iniciaram buscas na região Durante a ronda, uma viatura conseguiu localizar e prender o suspeito Com ele, os policiais localizaram diversas semijóias, relógios e um aparelho celular O criminoso foi levado até a delegacia e permaneceu preso em Fragrante Todos os objetos recuperados foram entregues ao responsável da clínica Tentando fugir com mercadorias furtadas do shopping, duas mulheres foram encaminhadas até a delegacia Duas mulheres foram presas com mais de R$ 4.000 em roupas furtadas do Polo Shopping na tarde deste sábado De acordo com os guardas civis da ROME, de Indaiatuba, a dupla usava revestimento de alumínio Para desativar os dispositivos antifurto das lojas Conforme o boletim de ocorrência, os seguranças foram avisados sobre o ocorrido E conseguiram abordar as suspeitas que já estavam no estacionamento do shopping Com elas, foram encontradas várias sacolas com diversas peças de roupas e cerca de R$ 320 Um veículo que dava cobertura à dupla foi encontrado pela Guarda Civil Estacionado em uma rua nas emediações do shopping O terceiro envolvido que esperava as mulheres conseguiu fugir Acusadas foram apresentadas na delegacia e presas em fragrante As roupas foram recuperadas e devolvidas para um representante da loja O veículo utilizado no crime foi apreendido A NASA segue com os estudos de planetas e divulgou novas imagens do gigante do Sistema Solar, Júpiter Nesta segunda-feira, a NASA divulgou imagens de Júpiter capturadas pelo telescópio James Webb É possível observar nas novas imagens a grande mancha vermelha Que aparece com um grande ponto branco circular no canto inferior direito Também é possível ver algumas das luas do planeta e os seus anéis Essa mancha branca, diz a NASA, é uma tempestade grande o suficiente para engolir a Terra Que aparece em branco, mesmo chamando-se vermelha, por refletir a luz do Sol As novas imagens surpreenderam os cientistas pelas suas nitidez Veja depois do intervalo a previsão do tempo Na culinária gaúcha, o marketing é apenas um detalhe respeitando um mix de culturas gaúcha e paulista Tempero é tudo Marmitex, lanches, porções e muito mais Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais No WhatsApp, 19-9-9753-9162 Entregamos com comprometimento e qualidade conforme a tradição gaúcha a tu cliente amigo Culinária gaúcha, o tempero é tudo KG Ferramentas Trabalhamos no segmento industrial, fornecendo ferramentas de corte para todos os serviços Temos ferramentas novas e usadas, além do melhor preço para você Estamos localizados na rua Jacob Lira, 286 Parques das Nações E oferecemos serviço de entrega através de Motoboy ou Sedex, Parindaiatuba e região KG Ferramentas Há 22 anos, oferecendo o melhor para o seu negócio Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais Temos também kits mistura Fale conosco e peça o seu pelo delivery Telefone 19-99163-5936 Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística Número 556, no Jardim Remoluzope Casa de Carnes do Val, de família para família Agora no último bloco do Jornal da TV Sol O motorista perde o controle de carro e cai em valeta da rodovia O condutor de um veículo perdeu o controle do mesmo e caiu em uma valeta fluvial Às margens da rodovia Santos Dumont na altura do quilômetro 58 em Indaiatuba O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira O condutor alegou que ao acessar a alça para a rodovia perdeu o controle da direção do veículo E tombou sobre a canaleta de captação de águas fluviais A passageira que estava com ele sofreu ferimentos leve E foi socorrida pelo resgate do corpo de bombeiros para o Hospital Santa Inês O veículo ficou pouco danificado e foi removido pela concessionária que administra a via Sendo liberado ao proprietário com o guincho A polícia rodoviária estadual esteve no local e fez o atendimento do ocorrido Mas não houve interdição da pista Uma batida traseira deixou um homem ferido na rodovia Santos Dumont Por volta das quatro e meia da tarde da última sexta-feira A polícia militar rodoviária estadual atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima Ocorrido na rodovia Santos Dumont, altura do quilômetro 53, no município de Indaiatuba O condutor de um dos carros alegou que transitava com o veículo pela faixa Quando um veículo que estava à sua frente freou repentinamente E não foi possível evitar a colisão traseira Já o condutor que foi atingido relatou que seguia com o veículo na mesma faixa sentido salto Quando o automóvel, à sua frente, reduziu drasticamente a velocidade e freou ocasionando o acidente O motorista do carro atingido na traseira precisou de atendimento médio Que foi encaminhado pelo resgate até a unidade de pronto atendimento Os dois automóveis danificados foram retirados do local pelo guincho da concessionária Veja como será o tempo em Indaiatuba nesta terça-feira Depois de um final de semana de frio, Indaiatuba começa esta semana com temperaturas um pouco mais altas Nesta terça-feira, a cidade deve ter um dia de sol com algumas nuvens Não há previsão de chuva As temperaturas ficarão entre 14 e 26 graus E o Jornal da TV Sol termina aqui Agradecemos a sua audiência e te esperamos amanhã neste mesmo horário Aproveite e nos acompanhe pelas redes sociais TVSol48 E veja toda a nossa programação TVSol48 há mais de um quarto de século com vocês Até mais, amigos Agradecimentos a sua audiência e te esperamos amanhã neste setembro E aí Legenda Adriana Zanotto